Está chegando no servidor global um personagem aí polêmico, um monte de jogadores não sabe se investem ou não investem, então na dúvida aí se o personagem vai valer a pena ou não, e dependendo se ele vai valer a pena ou não, eu vou apresentar pra vocês como ele vai funcionar, algumas dicas que mesmo que você não invista no rasgo de touro, você poderá enfrentá-lo também. Acredito que ele sim vai aparecer no metagame, mas não tenho expectativa que ele vai virar top tier, mas poderadamente ele poderá aparecer principalmente com a chegada do mundo divino, mas isso é história para janeiro. Ah, até a chegada do mundo divino vai muita coisa acontecer aí nesse mês e com a chegada do mundo divino ele tende a se fortalecer, inclusive com a chegada do Albáfrica também. Ué, você não está sabendo por que ele vai se fortalecer nos próximos metas, então bora conferir. Sejam todos bem-vindos ao canal do Nenji, sejam que sejam Awakening, bora conferir o que o nosso rasgo de touro tem de potencial, o que vale a pena, o par de skill dele, quais seriam as minhas sugestões, os pontos fortes e também os pontos negativos. Vai ser mais um vídeo aqui de bate-papo e também a apresentação dos personagens, já que a sua versão PTBR que não está bufada, ele ainda poderá ser mais interessante. Então eu tenho o rasgo de touro, já testei ele, já tem uns dois meses que ele foi lançado lá no servidor chinês, já vi muitas gameplays dele e aí eu vou passar o que eu acho do touro aqui para vocês referente também a cada skill. Para começar o ataque básico dele, é um ataque básico que eu não gostei, não utilizo, eu só utilizo ele mais porque tem aí um tanato, tem uma serafina, então vai encher muita barrinha e aí eu uso o ataque básico para coibir do inimigo utilizar mais o enchimento de barrinha, então é um ataque básico muito ruim. Na teoria parece que é interessante, você vai atacar e vai gerar um escudo para o seu aliado e é dano baseado com PV, todo kit dele é baseado em PV, isso mostra que ele vai ser um personagem bem tanker também, só que não é interessante, o dano é flopado, né, e o escudo também não é grandes coisas assim. Lá no servidor chinês, né, ele tem o buff aqui, beleza, como vocês podem ver os multiplicadores são melhores, então ele vai ter um aumento aqui de ao invés de 12% para 16% quando ele receber esse buff no servidor global, que eu espero que chegue aí na próxima atualização, tá certo? Mas mesmo com esse buff eu não senti interesse em upar o ataque básico dele, ok? Indo aqui para a sua segunda habilidade, que também na teoria, nossa, né, eu tô bem pessimista, mas na teoria ela seria uma habilidade interessante, mas na prática não é tão chamativa assim, vou explicar por quê. Então, essa é uma habilidade que ele vai causar dano também conforme o PV, só que para cada aliado com escudo ele vai aumentar o dano dele, né, então aqui, ó, com a bala secundária causando mais dano físico equivalente a 4% do PV máximo dele, igual a quantidade de aliados que possuem um escudo, tá certo? Que já tá destacado aqui também em amarelo, então ele teria esse dano extra, mas o dano extra não é tão relevante assim. Enfim, foi buffado também o dano que ele vai ter de 4% para 5% aqui na sua skill 2, que a gente pode dar uma conferida aqui, ó, tudo permanece 12%, 12%, aqui fica 5%, que na verdade aqui fica 4%, beleza? Os restantes ainda continuam, 100 pontos de crítico físico e 8% de dano cósmico. No geral, é mais interessante que você focar no debuff, mas esse é um debuff também que não é tão chamativo assim, né, seria mais para lutas longas, nem sempre as lutas duram 4, 5, 6 rodadas, como algumas estratégias tendem a oferecer, beleza? Mas para aproveitar essa habilidade que você só consegue debuffar a partir do level 3, fica ligado, né, que aí tem 40% de crítico e 3% de dano cósmico a menos, tem que focar no inimigo que causa crítico, o Thanatos não foca em crítico, né, o dano em área dele é dano verdadeiro que não crita, então tem que focar em inimigos que causam crítico e também em dano cósmico. O dano cósmico é mais interessante que você com certeza vai nerfar o dano do inimigo. O problema é que é ataque físico, a gente tem no meta afrodite, que a gente nem gosta de encostar nele, então tem que ficar ligado no afrodite. Ah, congelei o afrodite? Beleza, vou lá debuffar ele, né, ele não vai devolver as rodas com dano sofrido. Mas seria mais isso. Então foca em um inimigo que aí pode ser relevante a longo prazo, mas pensando a curto prazo é um debuff que você não vai utilizar, o interessante que é custo 1, né, de energia, então não é um custo tão exorbitante assim também. Dá pra você utilizar, mas não é aquela coisa que... Nossa, a maioria das lutas eu vou vencer por causa disso. Não, a maioria das lutas você vai vencer possivelmente pela skill 3 e skill 4, que é os destaques do rasgue de touro. Então bora conhecer então essas habilidades. Ele não teve alterações, tá, no servidor chinês para o servidor global, né, tá do mesmo jeito, então é o mesmo texto. É uma habilidade muito roubada, inclusive, tá, então pelo menos isso o rato pode falar que ele tem. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com compartilhamento de dano, recuperação de vida do rato de touro, redução de dano de dote, né, de queimadura e sangramento também, então é muita coisa que ele vai fazer. E também colocar um escudo no início de todas as rodadas. O escudo da rodada 1 é diferencial, ele vai ter 50% do escudo dele. E esse escudo é diferencial também, porque ele vai compartilhar 30% sofrido da sua formação pra ele, beleza? Só que quando esse escudo acaba, ele não transfere mais dano pra ele. A rodada 1 é bem pontual para o rasgue de touro, ok? A partir da rodada 2, ele vai ter 30% de escudo referente ao seu PV máximo também, só que agora, ele vai transferir 15% do dano sofrido da sua formação pra ele, inclusive quando acabar o escudo, ok? Então tem essa diferença da rodada 1 e rodada 2, mas no compartilhamento de dano. Na rodada 1, ele compartilha mais dano, mas tem a alimentação de só compartilhar do escudo, e na rodada 2, ele compartilha o dano, independente se ele tem escudo ou não, ok? Beleza, na rodada 1 também tem uma peculiaridade, ele fica com velocidade mínima, 0 ou 1, independente, ele vai ser o último a jogar da sua formação, né? Dá pra você usar algumas estratégias pontuais ou não, você pode tentar fazer essa vantagem aí dele jogar por último também. É muito interessante, principalmente, se você equipar ele com fúxia, né? Ou com chum mm, ou com o caim de gêmeos, vai dar aquela favorecida porque vai ser um personagem aí bem lento de jogar. Então não é de todo mal também, tá ok? E beleza, além disso, ele tem um outro bônus, que ele ativa apenas a partir do level 3, tá certo? Então se você não estiver no level 3, você não vai desbloquear essas habilidades, que é a recuperação de vida, toda vez que algum aliado seu jogar, ele vai recuperar a vida, a partir do level 3 recupera 2%, chega a 10%, é um aumento bem relevante, né? Por level aqui também. E ele também vai ter a redução de dano de dot aplicado no inimigo. Começa com 10% no level 3, vai aumentando 10% até o level 5, tá certo? Então ele reduz aí quase um terço do dano que um sangramento ou uma queimadura poderia aplicar. Isso aqui também é muito interessante, por causa da build de sangramento, que é uma build que sempre aparece, né? No meta e vai ser fortalecida, principalmente agora com a vinda do Albafica. Então ele poderá ser um anti-meta do Albafica. Olha que interessante também. Isso aqui dá pra dar uma hypada no nosso rasgo de touro, tá? O Albafica vai chegar aí na próxima quarta-feira. Vou passar o feedback aí pra vocês também. E é quando também ele vai chegar no banner pra gente. Beleza? Eu estou gravando esse vídeo antes de oficializar o banner dele, mas acredito que vai ser tudo de boza aí o banner dele na próxima quarta-feira, beleza? E seria isso, né? Queimadura não aparece tanto no meta, às vezes parece lá algo cagarro, dando aquela submetada, mas não diminui tanto o dano do cagarro assim, né? Porque o cagarro aumenta o dano dele conforme a quantidade de queimaduras também, não literalmente o dano da queimadura. Então é um pouco mais complicado. Mas para build de sangramento, isso vai ajudar com o Kanduco Divino, Estourando Sangramento, Chora Sapuri e o próprio Albafica, beleza? É um bom anti-meta e eu gostei com esse efeito adicional que ele recebeu. Então essa habilidade é responsável por muita coisa. Aumentar a sobrevivência da sua formação, você aumentar a sobrevivência do próprio Havid de Toro, que ele vai tomar muito dano por causa da sua existência dessa habilidade também. É bem legal. Fora que ele ganha um escudo toda rodada também. Então quanto mais PV, mais interessante. Para fechar, temos a sua skill 4, que é a outra skill bem interessante. O que ele vai fazer? Essa skill aqui é uma outra skill para gerar escudo, para aumentar a proteção da sua formação e ainda ele causa um dano crescente. Então quanto mais a luta for prolongando, mais dano ele vai causar. Vamos explicar aqui por partes. Então o que acontece? Ele não desbloqueia nenhum efeito ético, conforme você vai upando essa habilidade aqui também, mas ela é muito importante que esteja aí também em levels altos, ou seja, prioridade, era a segunda prioridade para você upar aqui no set skill do Havid. O que ele vai fazer? Pegando aqui no level 5, que foi buffado, ele vai pegar 40% do dano absorvido dos seus escudos, beleza? Ele tem um teto de dano também, que é referente ao seu PV máximo. Pegando aqui no servidor chinês, aqui vai aumentar mais 20%, então vai para 60%. É muito dano que ele vai devolver para o inimigo. O teto ainda continua 40% do seu PV máximo, mas eu acho que ele nem chega no teto do PV dele, porque eu nunca vi... Toda vez que ele usa essa skill, ele ainda aumenta o dano, saca? É difícil chegar no teto do PV dele, mas enfim. Além de chegar no teto do PV dele, ele ainda pode critar, já que ele é um personagem de ataque físico, ok? Então, continuando aqui, o que acontece? Ele vai gerar seus escudos, ele gera escudo. Na sua skill 3, passivamente, todo início da rodada, 50% na rodada 1 e 30%, a partir da rodada 2, esse escudo contra para o Razzle de Touro. O ataque básico, ele gera, mas como eu disse para vocês, a gente nem conta da existência dele. Se você for um dos jogadores, tipo a maioria, que não vai upar o ataque básico, vai ser também meio irrelevante. E ele também gera escudo com essa skill, porque ele aplica um debuff chamado Obstrução, que vai converter 30% do dano causado dos inimigos em escudo, que vai ser buffado para 70%. Vai mais que dobrar o que está aqui no global. Então, obviamente, ele vai usar esse skill nas rodadas pares e quando ele falecer. Ok? Então, rodada 2, 4, 6, e quando ele falece também. Ele vai aplicar essa Obstrução em todos os inimigos. Tá certo? O que acontece nessa Obstrução? Então, alguns inimigos não causam dano, é uma Obáfrica, é uma Saori, é um Hippress que causou um Hit miserável, é um Debaran Divino que causou um Hit miserável, e aí ele vai tirar esse debuff no inimigo e gerar um escudo na sua formação. Então, vai ser um escudo meio flopado, mas vai ter inimigos que vão causar muito dano. Então, é um Alone, já que ele acerta esse debuff em área, né? É um personagem que causa aí muito dano também, tá certo? Talvez é um Money Gold dando um ataque em área também, vai gerar um escudo aí mais relevante para você. Então, vai depender muito de quem que você vai enfrentar. Mas, independente, ele aplica 6 debuff. É muito debuff, então, querendo ou não, ele vai gerar muito escudo. E aí, para a próxima rodada, que ele for ativar essa skill, que é a 4, ou quando ele perecer, ele vai aumentar o dano, porque ele vai gerar esse escudo a mais. Normalmente, ele causa um dano legal na rodada 4, né? A partir da rodada 4, normalmente, porque ele já vai ter gerado esse escudo, esses escudos vão ser consumidos por vários ataques em áreas que a gente tem no meta atualmente. E aí, ele vai acumular todo dano gerado, causado, né? Nos seus escudos, ele vai devolver no inimigo. Então, ele vai ficando mais perigoso, principalmente em lutas longas, tá? Então, na rodada 2, normalmente, ele não causa dano tão legal, porque ele só gerou aquele escudo de 50% do PV máximo dele. Mas, na rodada 4, ele vai ter todos os escudos gerados pela obstrução, 50% do escudo na rodada 1, 30% do seu PV máximo na rodada 2 e 3. Então, ele já vai ter uma quantidade de escudo mais relevante, entende? E assim, pra rodada 6, já imaginou, né? É bem mais dano. Então, seria isso, tá? Obviamente, isso aqui é muito de acordo com o meta também. Então, se em algum momento, o meta ficar com mais personagens de mais dano de alvo único é igual a o Alone Lost Canvas, o Alone Next Dimension hoje, tende ele a gerar mais escudo e assim, ele aumentar mais o seu dano. Então, vai ser de acordo com o meta, vai o Shura, que vai causar pouco dano na rodada 2, saca? Então, hoje a gente tem essa problematização também, mas o Aphrodite Divino já causa um dano, mas o AP aí também, dependendo da situação. Então, é uma skill aqui que eu daria prioridade pra vocês darem uma investida. Falando um pouquinho agora de sugestões de upskill, antes a gente vai pra outros tópicos, já que já tá bem fresquinho aí nas suas cabeças, o que que eu darei de prioridade pra ele de upskill? Se você quer apenas economizar livros e não deixar o rato de touro, o personagem tão jogável assim, um 1, 3, 3, daria pra você brincar, mas ele não teria nem um, não acharia ele nem mediano, mas você gastaria 6 livros, com o de restituição, fica 5. Pra você dar aquela valorizada na restituição, nessa prioridade de skill, 1, 3, 3, 3, beleza? Você vai gastar 9 livros com a restituição, você vai ter 1,5 livro de restituição, dando aí 7,5 livros de investimento. Temos a sugestão de treinamento, mais barato, que é você fechar 11 upskill, é o 3, 4, 4, 4, é o único upskill que eu recomendaria vocês ao par do ataque básico dele, vocês vão gastar 21 livros, menos 12 de restituição, porque você upou as suas 4 skills, cairia aí para 19 livros. Uma outra restituição aqui, já super valorizando as suas principais skills, 1, 5, 4, daria pra deixar 1, 4, 4 também, se vocês quiserem, mas acho que ficaria melhor 1, 5, 4, tá? Mais 1, 1, 4, 4, daria 12 livros. Mais 1, 1, 5, 4, daria aí 16 livros, menos 1,5, vai cair pra 15 livros. Fechou, 1, 5, 5, né? Prioridade aí, nas duas últimas skills, você vai esquecer o debuff que ele aplica na skill 2, nesse set de solpar a skill 3 e 4, né? De reduzir o crítico, dando costas por 12 inimigos, e vai esquecer a redução de dote também, dele ter um monte de meta de sangramento e queimadura. Aí você pode pensar nisso futuramente, caso você tenha interesse. E uma build que eu acho que vai ser a mais popular dele, vai ser a 1, 4, 5, 5, pra quem realmente gostou do rasgue de touro. Essa build você gastaria 26 livros e teria 1,5 livros de restituição, totalizando 24,5 livros. E você já vai ter um rasgue de touro bem da hora. E depois só 1, 5, 5, 5, né? E gastaria 30 livros e ficaria aí com 28,5 livros de investimento com a restituição de treinamento, caso você utilize ele com o treinamento. Essas são algumas das sugestões que eu posso passar pra vocês. O ataque básico dele, eu não achei ele interessante, é build de tapinha. Não acho ele interessante pra ficar utilizando contra-ataque da Sasha. Pô, você tem dinheiro infinito, beleza, você vai aproveitar. Mas eu acho que é muito investimento pra pouca efetividade, ainda mais pra você ter que usar com a Sasha, que é uma personagem relativamente banida e que talvez você nem sempre use com ele também, tá certo? Então, ok, falamos aqui bastante aqui do nosso tourão. Falando mais um pouco aqui sobre os seus status, como vocês podem ver, ele tem uma sobrevivência bem alta. É um PVS, isso aí é muito bom e tem dupla defesa A. E ele, referente a equipamentos, relíquias, melhor dizendo, Cosmos, né? É tanto jogo que eu tô jogando. Enfim, falo em todos os três. Mas vamos lá. Referente a Cosmos, é muito importante que você dê prioridade a PV. Por que PV? Porque ele precisa de sobrevivência. Vocês viram. Só que o PV vai escalar com geração do seu escudo e vai também aumentar o teto do dano que ele vai causar com a sua skill 4. Ele tem uma sobrevivência muito alta, ele recupera vida conforme a quantidade de unidades aliadas jogando também. Então, ele vai recuperar muito mais vida. Obviamente, se você tiver muita pouca defesa, ele vai tomar muito dano, mas ele é uma unidade muito difícil de ser eliminada. Então, faz o teste, vê se realmente com baixa defesa e muito PV, né? Você ficar procurando PV percentual nos sub-atributos, vai dar uma valorizada nele ou não. Mas, no geral, acredito que é a melhor sugestão de build para ele. Tá ok? Então, seria isso. PV forever aí para ele. Dano. Não acho que ele tem dano tão legal para equipar ele com dano. Seria, no caso, fazer uma build de crítico, mas a skill dele é muito... Skill 2 é muito ruim. Ele pode critar a skill 4 dele, né? Toda rodada a par ou quando ele falecer também. Ele pode usar aí o crítico nessa skill. Mas, acho que é muito pontual. Acho que é muito melhor valorizar aí o PV nele também. Tá ok? E seria isso referente a build. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Cosmos dele. Quais seriam as sugestões de Cosmos? Não tem muito mistério. É procurar aqui o que dá PV percentual, né? A gente não tem muitas opções aqui nos vermelhinhos. Infelizmente, temos apenas aqui fechando o set, né? Que dá aí um PV pra ele. Mas você tenta procurar aí o que que dá. Você pode tentar valorizar aqui defesa, né? Resistência dano cósmico como a névoa branca também aqui, beleza? Pra dar aquela sobrevivência a mais pra ele. Tem a galera que pode tentar fazer a build de Memphis, mas não sei se vale tanto a pena assim também. Tem um antiaderente aqui que dá defesa dupla e resistência a status. Você vai focar literalmente em PV percentual, mas nos vermelhos não tem ainda alguma coisa que veste tão bem igual é a névoa branca e quando chegar a sua versão também de dano físico, né? Que por enquanto ainda a gente não tem o oposto do névoa branca que só temos de dano cósmico. Beleza, no Lunar já fica aí bem mais oportuno. Temos vários mais aqui que dão PV. O que eu recomendaria mais aqui seria o Douro mesmo. Também temos a lixa que vai reduzir o dano bastante com a resistência a dano cósmico e também a dano físico. Mas como eu disse pra vocês tem a borboleta onírica também da PV e PV percentual aqui também. Geral aqui dá muito PV percentual mas foque normalmente nos sub-atributos PV percentual. Tenta achar os que tem duplo PV percentual triplo PV percentual e coloque nele. Velocidade fica bem opcional mas não acho que é alguma coisa muito relevante para o Rasgui de Touro porque ele joga muito passivamente. O objetivo dele é tancar dano e ele tanca dano até mesmo controlado. Então ele vai ser bem um postezinho aí em campo só causando dano e gerando transferindo dano pra ele e gerando escudo aí para a sua formação. Referente a estrela também vai seguir a mesma vibe sempre tenta focar aqui em PV temos um pouquinho aqui de resistência a dano também que vai ser interessante pra ele mas no geral procure sempre PV beleza? E depois de PV você vê ele fica um pouquinho de defesa que isso aí vai dar uma ajudada pra ele tancar mais também velocidade fica bem opcional a menos que você queira sincronizar aí com alguém também. No lendário é onde você vai pensar mais um pouquinho porque dá pra usar a estratégia dele de debuff igual por exemplo usar Jacinto redução de ataque elfo de sangue redução de defesa e até mesmo desacelerador pra ser mais utilizado na rodada 2 como ele vai fechar na rodada 1 dando a sua skill 2 às vezes caso você tenha energia e tal ele vai aplicar essas penalidades essas debuffs no inimigo e na rodada 2 ele já vai começar dando um ataque em área também então ele meio que dá dois ataques em área de uma vez na rodada 1 pra rodada 2 também e aí ele vai aplicar duas vezes todos esses debuffs nos inimigos deixando aí com 20% de velocidade ataque ou defesa dupla do inimigo reduzida dá pra você utilizar essas estratégias também tá ok dá pra utilizar armadura de efesto se o método tiver aí bem valorizado com dano físico também pra ele ficar gerando vários escudos tá ok outro aqui que dá pra utilizar é o escaravelho porque vai aumentar o pv máximo dele e eu já falei da importância de aumentar o pv máximo dele que é aumentar a geração de escudo que ele aplica nele mesmo no início da rodada aumentar o teto de dano da sua skill 4 que como eu disse pra você nem sei se isso vai ser relevante ou não mas porque nos custa chegar no teto mas é mais porque ele vai aumentar a quantidade de escudo no início da rodada também tá ok então isso aí então isso aí é bem legal isso ele tá aumentando a quantidade de escudo gerado ele tá no caso aumentando o dano pra sua skill 4 entende um pouquinho e também aumentando a quantidade de cura porque ele vai ter um pv mais alto também então tem essas valorizações chama eterna se você quiser mais focar nele numa vibe de suporte bufando aí a sua equipe também a chama eterna fica aí com uma coisa opcional e a fucsia né porque é o melhor cosmo defensivo junto com a maçã dourada que você pode utilizar já que ele é focado em lutas longas então a maçã dourada pode ser mais interessante do que a fucsia mas a fucsia é garantida que ele sempre vai ativar principalmente na roda da 1 né já que ele vai ser sempre o último a jogar cosmo de dano eu não achei interessante no nosso rasga de touro também falando um pouquinho de sinergia com outros personagens ele tem baixa sinergia no caso aqui ele tem uma sinergia com o loony da mesma estratégia dos cosmos de debuff de já aplicar dois debuffs no final da roda da 1 pro início da roda da 2 dá pra aplicar assim com queimadura também então você coloca lá o loony pra bufar ele não sei se seria uma das melhores opções que normalmente a gente quer debuffar o DPS mas sei lá eu só quero debuffar o kagar ou bufar o kagarro então o kagarro já foi então eu posso bufar ele aqui e aí ele já vai aplicar mais duas queimaduras em todo o mundo também caso você use alguma build de retranca aí uma build de retranca onde vou usar o albafka e ele então é melhor bufar ele talvez na roda da 1 entende porque ele já vai dar duas queimaduras em todo o mundo ao invés do albafka que até na roda da 2 vai dar dois ataques ele não vai dar três ataques dois ativos e um passivo então em área então ele aplica mais queimaduras nessa rotação ele também tem muita sinergia com qualquer personagem que gera escudo é a manchal é o shriu porque vai aumentar o dano da skill 2 dele principalmente se você upor a skill 2 dele aí ele vai ter um dano mais interessante só que é o mais interessante de quase nada então fica ainda quase nada né também aqui no caso ele vai ter um monte de meta de queimadura e de sangramento então isso aí é interessante pra ele também personagens que reduzem o dano do inimigo pra prolongar mais a luta vai prolongar também a sobrevivência do rasg de touro então o albafka é interessante para você utilizar com ele também temos o mu que vai chegar o mu divino no caso então vai ser um dos melhores combos é o rasg de touro com o mu divino também então ele vai ter essa potencialização a curto prazo o próximo personagem a ser lançado vai ter uma boa sinergia com ele também e referente a redutores de dano e cura ele também comba porque ele vai aumentar a sobrevivência da sua formação da mesma forma que a sua formação também poderá aumentar a sobrevivência dele então o manigold que é cura a nossa amiguinha saori o albafka reduzindo o dano do inimigo a própria marechal aqui também temos mais opções aqui o próprio chum m m aldebaran divino que vai reduzir o dano da sua formação persephone também ele tanca o dano da persephone faz com que a persephone dure mais tempo na luta também ele reduz 15% a Sasha também então você fica com uma sobrevivência muito absurda e é isso o rádio de touro ele comba demais com esses personagens que prolongam a luta é normalmente as formações utilizadas pelo rádio é formações que utilizam dois a três personagens que aumentam a sobrevivência principalmente dessa listinha aqui que eu separei para vocês porém aqui é o maior problema também do rádio de touro porque a gente tem muitas opções então dependendo da sua conta se você é igual a minha conta eu já tenho todos esses personagens investidos praticamente acaba que ele só se torna uma opção e talvez eu não precise ter ele na minha conta isso vai acontecer com muitas contas também ele tem uma concorrência absurda e por isso que dependendo da conta ele só vai se tornar mais uma opção ou talvez um step ah foi banido um personagem meu então utiliza o rádio de touro talvez ele não seja nem prioridade né então você tem que avaliar também essa necessidade de você pegar ele principalmente se você está querendo economizar livros o El Cid ele deve ser lançado ainda essa semana então se você quiser aguardar até a próxima terça-feira para decidir se vai investir no rádio de touro ou não no seu último dia de banner fica aí a seu critério também você não precisa upar o personagem para aproveitar o treinamento no seu lançamento né como a gente tem o lançamento do El Cid para verificar se você vai curtir a vibe dele ou não vai lá ah não vou escapar o El Cid mas vou investir no Mu e o Mu gostaria de utilizar o Hattent também beleza você investe nele depois de ver o sex kill do El Cid depois do El Cid nossa é quase certo que deve ter um SS porque era para ver um SSX no lugar do El Cid mas enfim deve chegar aí em fevereiro no servidor global o personagem em fevereiro não não é março o SSX aí para a gente mas enfim esse então é uma das desvantagens do Hattlet de Toro eu separei aqui uns pontos positivos e pontos negativos que eu gostaria de compartilhar com vocês referente a pontos positivos redução de dano constante cara isso é muito bom dele porque ao contrário de muitos personagens né o Shu MM ele enfraquece a sua cura na rodada 3 o Aldebaron Divino ele anula né a compartilhamento de dano com ele também então perde aí a sua eficiência literalmente a partir da rodada 3 ele não ele é um dos poucos personagens que ainda vai manter junto com os curandeiros e o Shiryu Divino né mas Top T igual ao Aldebaron Divino e o XUMMM eles perdem a sua eficiência a partir da rodada 3 né então ele vai manter a sobrevivência da sua equipe por mais tempo sem estar nerfado a partir da rodada 2 né ele tem sobrevivência dele é Top T tipo é um dos personagens mais difíceis de eliminar ele vai concorrer ali com Persephone vai concorrer com Money Gold você fica atacando toda hora e ele não sai da luta é muito chato e outro detalhe quase ninguém quer priorizar o Ravit Toro também fazendo com que ele ainda fique com maior sobrevivência porque ele fica se curando né toda vez que algum aliado joga ele vai se curando inclusive fica mais um combo aqui pra vocês quanto mais personagens que vocês tiverem que cura vai ser que joga né vai ser melhor e sumuladores também compensa aí também né um Isaac um Milo Divino uma build tapinha que eu não gostei dele na build tapinha mas é uma build que vai valorizar a cura dele também e ele se cura com sumos também então é muito da hora essa sobrevivência dele é muito acima da média tá como eu falei Money Gold e Persephone são personagens assim ó que tão lá ele vai ficar nessa aura aí do Top 3 entende então é uma classificação top reforço de proteção com escudos eu coloquei aqui o asterisco porque depende muito do que que o inimigo vai causar de dano depende muito da equipe do inimigo aí o inimigo vem com aquela comp toda retranca que não causa dano nenhum fica esperando o Lune queimar todo seu time então essa é uma build que acho que o 4 vai dar uma flopada né mas é uma skill que poderá aparecer em algum momento mais interessante no meta ou dependendo de quem você vai enfrentar beleza mas é um reforço de proteção além da redução de dano que ele aplica constantemente com a sua skill 3 então soma né nessa estratégia aí ele tem bom aproveito em lutas longas porque ele vai aumentar o dano aqui com a sua skill 4 dando seus ataques em área isso é bem legal nele também então se você quer fazer uma build retranca ele é uma boa opção e ainda teremos o mundo divino como a próxima unidade inédita a ser lançada no servidor global mas isso são coisas positivas para vocês animarem a pensar e investir no nosso toro do Lost Canvas porém temos os seus defeitos então para começar a proteção abaixo da média para lutas curtas porque para lutas curtas né é porque meio que temos o Shun Sapuri que tanca 30% temos o Shun MM que fica com uma cura muito forte na rodada 1 na rodada 2 por exemplo né então acaba que essa proteção dele não brilha tanto mais do que esses outros personagens se você somente usar o Ravio de Touro e somente usar o Shun ou somente usar o Shun Sapuri talvez os outros dois possam ter mais aproveito embora o Shun Sapuri se ficar atacando sempre o mesmo unidade aliada vai perder a poeirinha dele mas no geral é 30% até mesmo é o Debarano Divino então para lutas que vai demorar rodada 1 rodada 2 ele não tem um bom aproveitamento então por isso que depende muito de formações né e por isso que a galera gosta de Silent Build Retranca que é onde aproveita o máximo dele também né é baixa periculosidade com seu dano então não que fosse exclusividade dele também Shun Sapuri não tem dano nenhum Persephone às vezes nem dano causa na luta inteira então não é somente ele lá se ele não tem dano né inclusive ele muitas vezes vai ter mais dano do que esses dois personagens o Shun M&M meio que o dano dele é Coringa já que ele passa o dano dele para outro aliado que normalmente é um Kannon né um Shura Divino então a gente pensar a forma de dano que o Shun aplica é bem pontual mas no geral você pensar no dano dele é baixo para oculosidade porque a gente está pensando em rodada 4 nem todas as lutas duram a rodada 4 e olha lá então ele não dá tanto perigo assim igual a alguns outros suportes igual o Shuru Divino Shuru Divino é um personagem que causa bastante dano temos lá o ricochete do Oide Seus dependendo do inimigo que está atacando o Oide Seus elimina com reflexão então ele não oferece tanta periculosidade sim é bem abaixo da média mesmo lembra aí uma periculosidade de Shonsapuri ninguém se importa se o Shonsapuri vai eliminar alguém ou não é baixa efetividade nas formações explosivas né que seria formações explosivas né as formações de Death Toe que quer ganhar na rodada da 1 da Artemis né que você vai lá e tenta dar um tanto de dano no inimigo aí você coloca um personagem por exemplo de proteção aí você coloca o Hasgard a proteção dele como eu disse é abaixo da média então ele não seria a melhor opção para você utilizar nessa situação né então usaria o Odisseus usaria o XMM né até mesmo um Kai não revive nessa situação é debuff skill 2 pouco aproveitada porque um meta é maioria das lutas são lutas curtas uma luta ou outra que a gente vai ficar aí com rodada 4 com mais então meio que você tem que ficar utilizando a skill 2 no mesmo inimigo para que nossa agora sim eu consegui nerfar bastante esse inimigo às vezes você está nerfando um inimigo aí ele foi eliminado aí você tem que começar do zero nerfar outro inimigo então é muito pouco aproveitado se fosse um nerf em área nem que seja temporária apenas uma rodada beleza mas é um único inimigo então você ficar lá dando 3 4 ataques do mesmo inimigo é complicado e ele também tem uma redução de dano debuff anti meta vulgo sangramento e queimadura não é encontrado pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo muitos personagens de build de sangramento e queimadura piorou também então não dá para tirar tanto aproveita sim vamos ver se o albafka vai dar uma valorizada a mais na build de sangramento então é uma coisa que hoje é um ponto negativo mas é como deram também um ponto bônus então não é tão negativo assim mas você está pensando em pegar ele nossa vou usar ele porque nenhum sangramento agora vai vai me prejudicar aí você passa duas horas da sua tarde jogando do Ares Galácticas e não enfrenta nenhuma build de sangramento então tipo você upou o personagem para enfrentar uma formação que você não está enfrentando né então isso aí é chato dele também tá ok no geral o que eu posso dizer para vocês que o Rádio de Touro ele é uma boa unidade mas é uma unidade bem estepe ou reciclável reciclável por algum outro personagem aqui também não é uma outra unidade que nós temos igual é dessa listinha aqui da lista 3 até mesmo da lista 4 que muitas vezes possam ser mais interessantes mesmo do que o próprio Rádio de Touro pode ser mais útil em várias formações o Rádio de Touro eu gostei muito em utilizar ele com esses personagens para aumentar ainda mais a sobrevivência da formação gostei de ver ele com o Mu Divino também tá certo ele é o segundo personagem de escudo assim mais interessante com o Mu Divino perdendo apenas para Marechal Pandora né em questão de gerador de escudo tá o Shiryu Divino é legal é legal mas o Shiryu Divino não trabalha com aquela estratégia de equipes muitas vezes retranca né o Shiryu é mais lembra que eu falei que ele tem uma proteção muito ruim para lutas curtas o Shiryu não ele é muito bom de proteção para lutas curtas porque ele dá um escudo bem da hora e ainda ele devolve bastante dano e ele é utilizado mais para formações com personagens papéis né para ele ficar aplicando mais escudo e ficar aplicando mais dano também coisa que o Rádio de Touro não é tão recomendado assim né usar ele muitas vezes com um tanto de personagem em papel também ele brilha mais com personagens com uma sobrevivência acima da média então por isso que o Shiryu ele não aparece muito sendo utilizado com o Rádio de Touro e é isso ele é bem step assim então ah eu estou montando uma build de Barão Divino e Chun né na minha build aqui é um cano por exemplo ah Bani não é o de Barão Divino ah usa o Rádio de Touro tá tudo bem vou ficar bem tank nessa formação também ele também serve nessa estratégia como step substituto aí de algum outro personagem com com o objetivo de redução de dano global né porque o Shon Sapuri e o Chun Divino são mais individuais né eles protegem apenas uma única unidade mas Sasha proteção global Aldebaro proteção global e Chun proteção global ele substituiria algum desses personagens caso você queira uma estratégia de prolongar demais a luta no caso essas são algumas dicas né para passar aí referente ao Rádio de Touro também poderei compartilhar com vocês né é uma unidade que eu não acho OP e não acho ruim né apenas um bom personagem né e aí fica a seu critério se vai querer hypar ele ou não mas o maior hype principalmente é quanto ao seu hype do Mundo Divino não garantindo que o Mundo Divino vai ser uma personagem interessante e caso você não tenha visto aí os meus vídeos do Mundo Divino que inclusive tem um rasgue de touro bufado nos Duas Galáxias eu vou deixar os dois vídeos do Mundo Divino aqui que tem um rasgue de touro bufado né para você dar uma hypada ou não né vamos esperar também o lançamento do Albafka para saber como que vai ser o potencial do Albafka mas isso daí eu acho que vai ser um pouquinho irrelevante no momento né porque qualquer coisa se o Albafka ficar muito forte a gente tem outros meios para dar aquela nerfada normalmente o MN mas vamos ver o que vai acontecer aí com o método Albafka caso ele vire uma unidade bem OP aí no game e eu falei um pouquinho da apresentação dele no Jamiel também ele não apareceu com o Mu né então fica um pouquinho que eu apresento todas as formações utilizadas mais utilizadas no Jamiel né do servidor chinesse ele não apareceu então todos esses quatro vídeos eu deixarei nos carros caso vocês tenham interesse em ver e não tenham visto também e é isso galera esse então foi um pouco do rasgue de touro comenta aí como que está o seu hype está interessado em pegar ele ou não e a gente se vê então no próximo vídeo vou deixar uma enquete né aqui no canal e amanhã eu trago para vocês nas notas de atualização o resultado da enquete do hype do rasgue de touro valeu e fui e amanhã eu trago e amanhã eu trago Tchau.